Agora tu pode, tu pode riscar um pouquinho mais, porque mesmo se tu bater, tu já tá com uma posição boa. Na corrida tu consegue pegar as colocações muito boas. Eu vou botar 3.13, eu vou sair, quando eu fechar a volta vai tá acabando o combustível, mas foda-se. Vai dar tempo de eu voltar pro box, caguei se eu tiver que voltar com o economia de combustível, vai me dar um tempinho isso aí talvez. É, mas vai rápido porque daqui a pouco o tempo não paga. Pra dar as duas voltas tem que sair fácil. Vai que provavelmente vai ter gente fechando, né? Ah sim. Aí tem aqueles dois vinhos a mais. Meu Deus, o cara vai atrapalhar o cara. Aqui eu também vou acelerar um pouquinho mais, não tô acelerando tanto porque não tô dando tanto pra embaixo que eu tenho medo que sair de trazer. Mas agora que a gente tem uma volta razoável eu vou forçar tudo. É, mas ali tu não precisa forçar muito porque esse teu primeiro setor realmente tá muito rápido. Mas agora é muito ruim. Larguei bem pra caralho, né? Aham. Isso aí, boa salvão. Deixa os caras ali pra trás. Vou te puxar. Os caras todos se matou! Te informem sobre a bateria. Te informem sobre a bateria pra você não ficar sem derretor. Pode ser que eu esteja mais rápido, mas nem tô sentindo diferença. Tipo, em questão de sair nas curvas ou sair de frente pra acionar. Eu tô chegando com ele. O cara tá fundo já do quadro. É, pararam também. O foguinho já tá em 1.8. Próxima volta do diabado. Ó, acabaram de me passar. Que isso? Olha esse cara! O que esse cara tá fazendo, foda? O que esse cara tá fazendo, foda? Não sei lá. Os dois vão passar ele muito rápido. Ele já tá pinando tudo com esse pneu aí. Tem que ser gastar a bateria. Passa ele que eu também vou passar. Nossa, mano. Eu dei uma encostada nele, Pedro. Quase que eu fui, velho. Nossa, ele quase bateu em você. Esse cara foi lunaticozinho, velho. Esse cara foi lunaticozinho, velho. Esse cara eu travei os pneus todos. Vou te passar, hein? Uhum. Já viu essa série? Bota o áudio tunado do Hamilton aí, Jack. Bota o áudio tunado do Hamilton aí, Jack. Oi. Você viu o que que você fez aí? Não. Não mandou uma estratégia disponível. Meu Deus, eu escutei a voz do... O quê? Do rodou? Sim! Eu tava... Eu tava... Eu tava... Eu tava no alt tab, cara. Boa! Ele é engenheiro, porra. Eu tava no alt tab, o cara mandou um... Nossa, olha que tu fez. Eu falei que, caralho. Aí eu voltei e tá assim, em segunda diferente. Caralho, mas como é que tu rodou? Naquela curva... É, no cotovelo lá. Mas tipo, sei lá, só girei assim, do nada. Meu Deus, né? Fui muito de doente. Tipo, nem acelerei, acelerei muito normal. Acho que foi a voz do Hamilton. Mano, eu... Relaxa, depois você vai recuperar na reta principal com o DRSD. Tá tudo louco com isso, velho. O Jeff tava me recomendando parar na próxima, tá ligado? Não passa de agora, eu tô tendo muito mais rápido, eu preciso desse DRSD. É, mas eu acho que agora, eu tô parando agora, vocês vão sair bem próximos. Acho que vai dar muito bom. Eu acho também. Acho que não. Vamos buscar. Agora eu gasto toda a tua bateria. Uhum. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Assim tá bom porque ele saiu na frente do binário. Mas ia ser bom pra você e ruim pra mim. Ah, é verdade, é verdade. Então eu não vou deixar ele então. Ou então eu vou deixar ele lembrou para talvez. Então eu vou deixar ele aqui e vai sobre a minha frente. Que eu tenho que estar aqui para mim agora. Tivo para mim agora. E ainda tá vivo? Giovanni rodou É bandeira amarela Ele rodou na cara dele já Tô aqui, tô aqui Tu vai passar ele na reta principal ou tu já passou? Passa ele agora, eu acho Ele vai abrir? Já foi Próximo, ele vai abrir agora Ele vai te atacar de volta Tu abriu da ESP cara da frente Tá, ó Pode usar a bateria análise Não precisa Giovanni tá com 3 segundos Tem cheio de passar O outro vai também Fuliu pro caráter de chip Ele é meio lunático Ele é meio lunático o caráter de chip Deixa os caras passando, não tem mais velocidade que eles Ó, vocês já estão juntos de novo Pronto, tá todo mundo perto Ó Esses caras estão enchendo o saco? Então O Giovanni não tem bateria Deixa eles brigarem, ó Escuta O Giovanni só fica próximo É, só fica junto deles Pronto, ó Agora o Pelin vai conseguir distanciar O Giovanni nem vai mais abrir asa Se o Duos tiver a oportunidade de passar ele Antes passa, mas se não deixa pra errada principal também Foi pro boxe O cara é doente, que estratégia do Zé tá fazendo, velho? A gente vai puxar massinha agora A equipe atrás de você é de 2 Sim, ele acha que vai tirar 20 segundos Vai passar um pouco da bateria também Pra tu não conseguir dar errado Segura ele aí, PD Não Ele é sa... Ai 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 Nossa senhora, mano, retardatado Oi Muito Esse cara aqui deu muito a vida, velho Eu não sei como ele tava conseguindo acompanhar com esse pneu tudo fodido